No Redifes, dessa semana, você acompanha ações, pesquisa e extensão nas universidades de todo o país. Nós vamos saber como foi a experiência de um estudante do curso de Engenharia de Energia da Universidade Federal de Pernambuco, que integrou um grupo de voluntários responsáveis pela implantação de energia solar em escolas do Haiti. Também vamos acompanhar um projeto de restauração realizado pela UFMG na Igrejinha da Pampulha, um monumento que é patrimônio cultural da humanidade reconhecido pela Unesco em 2016 e que abriga obras de Cândido Portinari. Tudo isso e muito mais no Redifes, desta quinta, às 21h, pelo canal 15 da NET e no fcm.br.tvcampus.